E vamos! Página 17. É o volume 7, vamos tirar o atraso. A figura a seguir mostra uma barra homogênea B articulada em A, mantida em equilíbrio pela aplicação de uma força F em B. Então tu vê, ó, uma barrinha. A galera da engenharia pode se acostumar que isso aqui serão os desenhinhos que tu mais vai ver durante alguns anos. Várias barrinhas articuladas, um pouco mais complexas que essa. Ó, o pouco foi brincadeira, tá? É bem mais. Ó, na verdade, o princípio é o mesmo, né? Só dá um pouquinho mais de trabalho. Falou o seguinte, ó, que tinha com a horizontal um ângulo de 30 graus, essa barra. Falou que aqui tinha um ângulo obtuso, aparentemente alfa, entre a força e essa linha central da barra. e ele fala o seguinte, qual é o valor do ângulo alfa para o qual a força F é mínima? Ele quer saber qual é o valor de alfa para que esta força precise ser a menor força possível para manter a barra em equilíbrio. Ainda mais que a não ser que o ângulo fosse 180 graus, certo? Concordam que tem, e isso vai ter que decompor, mas vocês concordam que tem um peso aqui? Tem que ter um peso, né? Vou colocar no centro da barra por quê? Porque ele me garantiu que a barra era o? Homogênea, ela tem as mesmas características ao longo do comprimento dela. Então, é bem no centro geométrico dela que a gente colocaria a força peso. Então, custa lembrar que a força peso, ela atua em cada uma ali na molécula. São infinitas microforças, né? Cada uma apontando para o centro da Terra. E a soma delas dá o peso ali no centro. Pô, então o que eu vou ter que fazer? Parecido com a outra, se a gente for ver, né? Eu vou ter que decompor essa F, uma parcela dela vai ter que anular o peso, concordam comigo? Certo? E mais importante ainda, o momento gerado por uma tem que anular o momento gerado pela outra. Certo? Isso é o mais importante. Então, olha só, eu vou chamar essa barra de L, tamanho dela. E vamos calcular o momento da força peso. Qual é o momento que a força peso faz na barra? É o valor do peso, vezes o braço e a alavanca, não é isso? Certo? E eu estou considerando que essa força que eu estou usando é perpendicular, certo? O peso já está perpendicular à barra? Não, né? Então eu vou ter que decompor, concordam comigo? Eu vou ter que achar essa parcela do peso, né? Concordam? Para poder ficar perpendicular à barra. Esse ângulo de 30 graus, ele está com a horizontal. Esse ângulo de 30 graus, ele está com a horizontal. Então, com a vertical, eu teria que somar mais 90, né? Concordam comigo? Esse ângulo todo aqui, então, é 120. Aqui é 180. Concordam comigo? Então, que ângulo sobrou para cá? 60. Certo? Ou, se eu preferir, ali é 30, né? Concordam comigo? Então, na hora de decompor, basta eu fazer seno de 60. Concordam? Ou? Cosseno de 30. Na fórmula da apostila, vem seno, né? Concordam? Vocês entenderam por que é o seno? Só porque o cara usa aquele ângulo ali. Se ele fosse usar aquele outro ângulo, já muda tudo. Então, é força vezes distância, vezes seno do ângulo. Que ângulo? O ângulo entre a força e o braço alavanca. Certo? Então, vai ficar, momento do peso. É o peso. M vezes G. Vou deixar peso mesmo. Qual é o braço alavanca, galerinha? L sobre 2, vezes seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. O momento do peso é P vezes L sobre 2, raiz de... Engraçado, mas ele... Acho que eu estou viajando. Eu vou igualar isso com o quê? Um F. Como é que eu vou calcular se o F é igual ao peso ou não? Ele não falou o peso da barra, né? Não tinha que fazer conta nenhuma. Intuitivo, você testou. Tem que ver. Mentira. Mas, espera aí, espera aí. Para eu poder falar, naquela tem que ter alguma outra coisa. Não pode ser só uma coisa idiota assim, cara. E eu que me matando, não é possível. Isso é muito revoltado. É alguma coisa aqui. Vocês concordam que para eu poder usar a força mínima, eu não fiz nada de errado, né, gente? O que eu fiz é honesto. Só tem útil. Claro que eu tenho que vencer o momento gerado pelo peso. Só isso. Eu venço o momento gerado pelo peso e acabou. Como é que eu faço para o momento gerado por essa força ser o maior possível? Deixa eu ver. Sim, mas eu não posso mexer na distância, né? Nem no módulo da força. Eu posso mexer no ângulo. Certo? Esse ângulo já é o ângulo entre o braço e a alavanca e a força. Eu quero saber quando que a força vai ser mínima. Isso é fixo. Isso é fixo. Porque eu tenho que vencer o momento do peso. A única coisa que eu posso mexer é no... Para que esse valor seja o menor possível, esse terá que ser o maior possível. Qual é o ângulo que gera o maior seno possível? Desculpem. Vergonhoso. Letra C. Tinha que fazer contra nenhuma. Eu tenho que estar encarnado em conta hoje. 21, 16. Na questão anterior, o momento da força F é nulo em relação ao ponto A, C. E aí, galerinha? Qual é o valor do seno que dá zero? Qual é o valor do ângulo cujo seno dá zero? 180, conforme comigo? Ou? Zero. As duas seriam possíveis. Ah, tá lá. Zero ou 180. Letra E. Então, era só mesmo para o cara lembrar. Por que a gente, quando vai fazer força com uma chave de boca, a gente nunca nem puxa nem empurra a chave de boca. A gente puxa, certo? Empurra nem puxa, depende, né? Ó. Aqui está... a... porca. Incrível, hã? Aqui está a chave de boca. Não, não. Hoje eu estou monstro. Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa, desculpa. Ó. O cara não vai fazer isso. Peraí que eu vou desatarrachar a porta. Ele não vai puxar para cá, né? Isso aqui e... interno. Se ele ficar fazendo isso, não é bom também. Não é bom sinal. Solta. Não vai. Aqui também não é legal, certo? Assim, ó. Não é interessante. Fazer a força assim, ó. Sabe? Para lá também não. E teu corpo é tão sábio que muito antes de tu aprender física, uma criança tu bota ali, ela vai tentar puxar no sentido, ou nesse, que é o que o corpo já nos ensina. Desde novinhos ao tentar levantar os brinquedinhos, certo? Que é assim que a coisa vai funcionar. Então é intuitivo, beleza? Ou seja, quando é entre a força e o braço de alavanca, for perpendicular. Show de bola. E a demora do animal fazer questão, entendeu? Vamos lá, vamos nos recuperar. Me perdoe. 21, 18. Ó o Desk, hein? Chegando, meu querido.